Do pastel de panetone, o que será que é isso, hein? Pode rodar. Pode ser de frutas cristalizadas ou de chocolate. O mais inusitado é unir o pastel, uma das paixões do Maringaense, com o tradicional pão de Natal. Será que fica bom? A ideia surgiu de um empresário aqui da cidade, Canção, que resolveu apostar em algo fora da caixinha. Google, e aí? Tem pastel de panetone e eu não achei nada. Então foi aí que surgiu a ideia. Falei assim, cara, vamos trabalhar numa ideia, mas como fazer? Então veio a ideia, que a gente precisa fazer um de panetone e um de chocotone. E aí, foi assim, aí a gente começou. A gente começou a fazer os testes, né? Como acrescentar um panetone num pastel para ele ficar gostoso, não ficar enjoativo. E aí veio a ideia. Uma ideia bem diferente que deu certo. Tem gente que fica até com receio de experimentar, mas quando experimenta é fantástico. E assim, o retorno é muito grande, sabe? Quem compra, geralmente traz mais. Fala, eu quero trazer minha família para experimentar, quero trazer um amigo e é perfeito. Dá água na boca só de ver a montagem. Na massa do pastel vai o panetone coitado, um molho doce especial para deixar o recheio mais úmido, na sequência um creme branco maravilhoso e mais frutas cristalizadas. Para quem não gosta do tradicional, vale trocar pelo chocotone. Com os mesmos segredos acrescentados, há bastante chocolate. E aí, é só colocar em óleo bem quente e esperar a crocância aparecer. A gente tem tradição de pastel aqui em Maringá. E a gente veio para inovar. O nosso conceito é de inovação, então perfeito, excelente. Bem tranquilo e gostoso. Feliz Natal com muito pastel de panetone. Só trocar o panetone pelo pastel. Pastel e panetone. Tchau, tchau, tchau.